Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Mas, oh, já acabou. Mas vem essa arma, vem mais mapas Revolution, né, pra você jogar. E vem ainda mais modo zumbi pra você ter jogado também. Nossa, que canto. Então, valeu a pena pagar 1.200 Microsoft Points. É muito melhor que você pagar 1.200 Microsoft Points em um mapa só, uma coisa assim, igual tava no Modern Warfare 3, né. Eu acho que isso aqui valeu a pena, se você puder comprar, compre, que valeu muito a pena mesmo. Ah, gente, vamos escolher outro mapa, hein. Por Deus, pode ser Sumiters, hein. É também da DLC Revolution. Achei muito da hora. Isso aí, galera. Eu fiquei um pouco consumida por causa do carnaval mesmo, fiquei jogando bastante, né. Eu tô com outros projetos também, que eu logo vou falar pra vocês. E se vocês perceberam que o meu Black Ops 2, ele tá em inglês, né. Por causa da edição, da Hardened Edition que eu recebi, da Nelplay, né. Eu sempre falo da Nelplay, uma grande parceira minha e distribuidora do Coffee Duty oficialmente no Brasil. Eu sempre agradeço o apoio deles. Eu também tô, eu fechei uma nova parceria também com a CyberFanStory. Ela é uma loja onde... Foi até engraçado. Eles postaram uma foto minha sem saberem que era eu. Eles acharam, assim, no Google, postaram na página deles, e tal. Ah, uma garota gamer, né. E, bom, tô voltando aqui, pera, 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 pera. Aí, eu acho que foi ele. Não, não foi ele. Quem tá metendo a Sniper maldito sem vida? Fui lá atrás de você. Então. Aí, no fim, eu acabei entrando em contato com os caras. Acho que eles são mal... É, esse também é. O cara é bom, mas o que é que escova ou não? O que é que escova é minha avó? Só um hero e atirou. Isso aí é fácil, hein, cara. Isso aí é muito fácil. E, assim, eu vi lá atrás dele. Sim, eu... E aqui não, né. Não tem, né. Aí, não conheço muito bem o mapa, mas beleza. Nem a pau, vem cá, você é maldito. Ah, e aí, falei que ia pegar o Sniper? Falei? Pô, esse mapa é doora, eu curti bastante ele. Ah, ele veio atrás de mim. Ah, não, é outro. Frosty, não sei das coisas. Talvez eu tô lagada, ou eu tô um pouquinho lagada. Isso é muito chato. A pior luta é contra o lag, porque você sempre perde. Eu até tava pensando, imagina se tivesse alguma coisa que você soltava lag em todos. Todo mundo ficar com lag no jogo. Lota! Ah, é meu amigo. Porra, eu não vi o nome dele. Lube! Ah, eu não vi o nome do meu amigo, cara. Pra mim é inimigo, ó, porra. Eu ganhei, beleza. Eu também não tava olhando no meu eb pra saber. Nossa, quanta gente. Quanto bem aqui. Quanta gente que eu matava. Mas aí tem muita gente que tá me matando também. Eu tô sozinha. Seu bosta. Outra eb. Ah, seu avô. Ah, o time já veio aqui. Eu acho que os... Não, o maluco morreu ali. Que jeito. Ai, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu morri. Ah, eu assisti. Bosta. Vamos lá atrás dos caras, né? Porque tá... Porra, mano. Por trás não. Não pega de frente, que desviado. Que lógico, morri pra cá. Será que ele morreu? Não. Morrendo ou não, tô atrás de você. Ah, mano. Não é possível, velho. Tô da hora. Vou mudar de arma. Vou pôr o MP7. A MP7... Eu não escolho a MP7. A MP7 me escolhe, entendeu? Toda vez que eu vou pôr o MP7, eu vou bem. Aqui eu sempre encontro alguém lá. Tem um sniper ali. Tinha! É, fi. Que eu encontro o canal de games é morte. Ah, eu queria ver a cara dos caras, se achar... Se soubessem que eu sou uma garota jogando. Eu queria muito saber. Ou eles iam falar... Ah, essa menina vai ser uma gorda feia jogando. Ou, sei lá, vai falar que eu sou muito sem vida. Igual eu falo pros caras. Marcos e papai tá no meu time. Eu já vi cada gamertag estranha, cara. Não! Eu já vi cada gamertag estranha, cara. A menina estranha que eu já peguei. Acho que foi... Eu já vi cada gamertag estranha. É... Peguei um cara que chamava Garagi Torej. Pra merda. Ahê! Eu matei, roubei o kill do galera aqui. Aí... Deu, deu, deu. Opa, matei o cara. Ixi, como é que o cara morreu? Como? Muita gente, meu Deus. Tá foda o jogo. Olha lá o score 38, 55. Tá foda o jogo. Tô tentando me manter aqui no melhor nível possível. Impossível. Porra! Eu atirei na... Punda. Na... No peito dele. Não foi nada. Essas... Essas crianças, viu? Não sei não. Ah, se é assim aqui na Xbox, imagina lá na... Na Steam. Tão de hacker já deve ter nessa boca. Quem já jogou uma Df3 na Steam já deve imaginar. Já deve saber que tem um monte de hacker. Ui, ui. Tomei tiro. Não sei da onde. Por que que eu fui tentar descobrir da onde? Ai, que saco. Vamos por aqui? Por aqui. Usando? Vamos ver se a gente acha uma coisa. Não vamos ficar camperando. Coisa de camperar pra mim é muito, muito de viado, entendeu? Pra mim não rola. Camperar é muito gay. Não rola pra mim. Opa, tinha um cara aqui. Eu nem vi, cara. Outro maluco ali. Cadê o maluco? Aê. Gabriel X95. Esse fiado aí que me matou outra vez. Essa criança sem vida. Ah, filha da mãe. Ué, é clãzinha, não é? Não sei. Eu vi dois caras com a mesma emblema. O meu Pikachu. Não sei. O que é o Pikachu? Ah, eu gosto do Pikachu. Achei bonitinho. Achei bonitinho. Não é maluco ali. É maluco ali. Achei que era um vaso. Porque tem tanto vaso no negócio. Tem um maluco ali atrás de mim. Oh, meu Deus. Pelas costas eu não gosto. Se você quer ver se é bom mesmo, pega de frente. Vou tentar pegar o cara. Ah, não, cara. Nossa, que sambar. Deve ser Deus. Filha da... Oh, meu Deus. Vamos ver. Não, e aí, eu, cara. O que que você fez? Olha o meu boião. Ele vai ver. Pode ser. Aqui o dominante. Oh, mano. Eu acertei. Nossa, eu comecei a deitar. Fiquei prone e não consegui matar o cara. Matarzinho, cara. Por que que você... Olha, tinha uma... Bom, é isso, galera. Vocês curtiram aí o vídeo. Eu morrendo pra caralho. Eu também, ó. Eu tô jogando a tarde. A tarde só tem criança jogando essa merda. Então, eu só pego os negros sem vida. Olha só meus emblemas. Esse aqui é o meu namorado que fez, tá? Não é meu. Mas, ó. Tem Pikachu, tem pateta. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou trazer mais pra vocês aí. É que o carnaval fiquei meio... Fora do mundo. Eu vi jogando pra caramba. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Comentem aí. Eu morri pra caramba. Eu sei, mas... É a vida. Acontece. Mas pode deixar aqui o próximo vídeo. Eu vou matar mais, tá? Beleza? Morri bastante, mas acontece. E é isso aí. Valeu, galera. Esperem até o próximo vídeo. Valeu!